Garrafa plástica se transforma num adereço colorido Meu jardim ele decora e cativa os sentidos Em formato espiral gira com muita magia Criativa e artesanal é o mobile da alegria Olá, eu sou a Rose aqui do canal Manias de Rosemary E hoje vou reaproveitar várias garrafas plásticas Para fazer lindos mobiles espirais para decorar os jardins Ou outros ambientes de sua preferência Acompanhem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.